Você já leu para o seu filho hoje? A importância da leitura no desenvolvimento da criança é que através da leitura a criança amplia o seu conhecimento cultural, forma um cidadão mais consciente, um cidadão leitor. Participe de novas leituras em família. Se seu filho for aluno da rede municipal, tire uma foto sua com ele durante a leitura. Poste no seu Facebook e marque a página da Prefeitura no post. O post com mais curtidas vai concorrer a prêmios. É muito importante que o pai mostre esse interesse pelo filho dentro da sala de aula e dentro de casa também, para que as crianças possam também ter esse reconhecimento. Através das curtidas, usando essa ferramenta da rede social, a gente consegue mostrar para toda a sociedade como importante é a leitura dentro de casa, não somente na escola. Através das curtidas, usando essa ferramenta da rede social, através das curtidas, com os que as crianças possam também ter essa ferramenta. Legenda Adriana Zanotto